Olá, é muito bom estar com vocês aqui na Semana Pedagógica Mochote 2023. Eu sou a Cristiane Reis e vou falar a respeito de mapas mentais e estratégias de mapeamento das rotinas de pensamento. Um pouco da minha trajetória, eu sou especialista em tecnologias educacionais e em inovação e gestão em EAD. Eu atuo como coordenadora de tecnologias educacionais no Colégio Ítaca e como consultor em EAD e designer educacional. Como aquecimento, eu convido você a refletir. O que você já conhece a respeito de mapas mentais? O que são mapas mentais? Por que trabalhar com mapas mentais? E vamos iniciar então com a observação de alguns mapas mentais e suas características. A partir da apreciação de estéticas, vamos analisar um pouco esteticamente. Eles são coloridos, possuem um tema central, ramificações, imagens, desenhos e pequenos textos. Eles são extremamente visuais e é importante olhar, além dos mapas mentais, olhar um pouco para o mundo em que estamos inseridos, antes de olhar propriamente para a técnica. Quais são as características do mundo em que nós estamos inseridos? É um mundo 3D? É um mundo permeado por estímulos sensoriais? Ele não é um mundo linear, mas cada vez mais nós trabalhamos com a complexidade. E nessa percepção dos sentidos, nós temos a visão, o olfato, o paladar, a audição, tato, sensibilidade e relações. É um mundo colorido, não linear e complexo. E dentro dessa magnitude complexa, a gente traz, ao trabalhar com mapas mentais, essa quebra do linear. Nós temos, por muitos anos, uma escola ou um processo de educação que priorizava. Nós tivemos, por muitos anos, o linear, o preto no branco, uma folha após a outra. E os mapas mentais, eles vêm para trabalhar com as representações visuais, que é uma das principais características dos tempos atuais, que é a sistematização da compreensão e do pensamento visual. E que pensamento visual é esse? É um pensamento que ele é expresso por meio da facilitação gráfica. Cada vez mais, a nossa leitura, ela é imagética. E a facilitação gráfica, por que eu vou usar? Porque facilita pensar, facilita o pensar visual, mantém viva a nossa memória, propicia o maior entendimento, agrega ferramentas em que a gente vai fazer o quê? O mapeamento dessas aprendizagens, o mapeamento dos processos, onde a gente vai capturar as informações, capturar os dados, organizar, sintetizar e traduzir. Traduzir por meios de imagens, por meios de desenhos, metáforas, palavras-chave. Quando a gente vai utilizar? Em N situações, tanto dos nossos processos de estudo, processos de aprendizagem, quanto no dia a dia. Eles são muito úteis, inclusive, para a organização pessoal. Então, para compreender o que são os mapas iniciais, vamos iniciar diferenciando-os das outras técnicas, também utilizadas para mapeamento visual da aprendizagem. Então, vamos começar com a diferença, ou com o que é similar e com o que é diferente, entre mapas mentais e mapas conceituais. O mapa mental, ele é orgânico e mais livre na organização e encadeamento de ideias. O mapa mental, se você propõe para uma turma um mapa mental de determinado tema, se é uma turma de 30 alunos, você pode ter 30 mapas mentais diferentes. E é esperado que se tenha. Por quê? Porque ele tem uma ordem, uma organização mais livre. Ao passo que o mapa conceitual, ele é uma coisa mais organizada. Ele possui verbos de ligação entre os conceitos central e secundário. E ele é um mapa realmente mais hierarquizado, porque ele vai trabalhar com os conceitos, com os ligamentos de conceito e seus verbos de ligação. Outra forma de representação visual são os esquemas. O esquema, ele é semelhante aos fichamentos. Possui uma maior quantidade de texto. Ele é um fichamento, é um resumão, ele vai ter textões, ele vai ter grandes blocos de textos, coisa que o mapa mental não tem. O mapa mental, ele é mais sintético, objetivo e direto. Ele visa uma síntese maior do que os esquemas. Então, aqui eu tenho dois exemplos de esquemas do site Gabarita Gel, do Rodrigo. Recomendo que vocês visitem, é um excelente site. E aí, uma vez que nós já olhamos para mapas mentais, mapas conceituais, esquemas e fichamentos, são todas técnicas de sistematização e mapeamento do conhecimento e da aprendizagem. E qual é a técnica de elaboração de mapas mentais? Como elaborar um mapa mental? Vamos começar olhando para uma definição. O termo mapa mental, ele surgiu com o Tony Buzin, que ele traz a seguinte definição. O mapa mental utiliza todas as habilidades do cérebro para interpretar palavras, imagens, números, conceitos lógicos, ritmos, cores e percepções, e percepção espacial com uma técnica simples e eficiente. Lá no início, quando eu falei a respeito do mundo que nós estamos inseridos e das várias percepções, das várias formas de se perceber e estar no mundo, é isso que o mapa mental ele busca. Ele busca romper com a linearidade, romper com preto no branco e trazer tudo isso, né? Trazer essas outras habilidades do cérebro agregadas, principalmente trabalhando com imagens, com ritmos, com cores, ampliando essa percepção. Eu recomendo que vocês pesquisem ou que vocês leiam alguns dos livros do Tony, são muito legais. Eu trouxe três exemplos, né? Esse, Mapas Mentais, Métodos Criativos, Dominando a Técnica de Mapas Mentais, e Mapas Mentais e a Sua Elaboração. Não são livros caros, eu acho que vale a pena visitar o autor de referência ou visitar algum outro texto que também tragam referências desse autor. E o que o mapa mental, qual é o grande benefício de se trabalhar com o mapa mental? O mapa mental ele vai trabalhar no processamento da memória, em transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Isso é uma das coisas que a gente almeja muito no processo de ensino e aprendizagem. E aí, nesse processamento para o aprendizado, o mapa mental ele vai trabalhar na fixação. Ele vai ir além da aquisição e vai trabalhar na retenção e recordação das informações. E aí que se dá efetivamente o processo de aprendizagem. O mapa mental aumenta em até 95% a retenção e recordação do que foi trabalhado. Só que é importante a gente olhar que o mapa mental ele é também uma metodologia ativa que vai exigir uma postura ativa e um protagonismo do nosso aluno. Exemplos de utilização de mapas mentais. Para organizar ideias, para priorizar informações, para sintetizar, para representar graficamente uma sequência de ideias e suas conexões. Sintetizar ideias de forma não linear, num formato mais orgânico de tela ou de rede. Potencializar essa capacidade de aprendizado e de memorização e planejamento. Planejamento sim, por quê? Porque a gente inicia o mapa mental com uma folha em branco, com uma tela em branco, se for digital. Então você tem que ter minimamente um planejamento de como você vai organizar, de como você vai fazer essa elaboração. E esse processo auxilia no entendimento e na compreensão. É também uma excelente técnica de estudo. E nós estamos falando, fundamentalmente, de representações visuais, da sintetização, da compreensão e do pensamento. E aí é esse pensamento visual e essa facilitação gráfica, onde nós vamos trabalhar na organização do pensamento na forma de representações visuais. E nessas representações visuais, nós teremos o mapeamento e a expressão do quê? Do pensamento. Por isso que é um mapa mental, né? A gente vai mapear o pensamento. Esse é um exemplo de um mapa mental que eu fiz em preto e branco para a gente poder ter uma comparação. Eu acho que uma primeira elaboração de mapa mental é uma coisa, assim, realmente simples. É uma coisa que a gente começa com papel, lápis, caneta, canetinha. É uma coisa que, assim, flui, entendeu? Você coloca as ideias e elas seguem. Esse segundo é o mesmo mapa mental, só que colorido. E aqui a gente começa... Eu fiz um mapa mental para explicar mapas mentais, porque eu acho que é uma técnica muito potente, né? Por onde começa o mapa mental? Ele começa com um tema central e, a partir desse tema central, nós vamos puxando ramos com palavras e imagens. Ele tem um formato orgânico, não linear, radial e ele sempre corre no sentido horário. As palavras. Nós sempre trabalhamos com palavras-chave. É recomendável usar a letra bastão, ficar visualmente melhor, mas é recomendável, mas não é obrigatório. Palavras. Então, nós vamos trabalhar com palavras ou pequenas expressões, mas a gente vai buscar o quê? A organização e a síntese dessas ideias. E essa organização, ela é uma organização hierarquizada. Um conceito ou elemento por ramo. Itens diferentes estarão em ramos diferentes, com cores diferentes. É visual, mescla, palavras e imagens. sempre a gente vai buscar um equilíbrio. 50% palavras, 50% imagens. Óbvio que esse exemplo que eu fiz aqui foi uma primeira organização, então a gente pode, de repente, começar essa organização. Se é uma pessoa mais do texto, começa mais com o texto. Se é uma pessoa mais do desenho, tem mapas mentais que eles são muito mais desenhados e a gente vai buscar aí um equilíbrio. As imagens, elas não são imagens aleatórias. Elas são desenhos, formas, símbolos. E o que essas imagens vão fazer? Elas vão reforçar a ideia. Elas não são decorativas. Elas são ilustrativas. E as cores são códigos. As cores são usadas como critérios. Conceitos diferentes, ramos diferentes, cores diferentes. Isso é uma coisa que por toda a minha apresentação vai permear. Ramos diferentes, conceitos diferentes, cores diferentes. E por quê? Porque o nosso cérebro adora cores. Os mapas mentais, a gente pode, como quais são os suportes para a elaboração de mapas mentais? Nós podemos começar com papel, sulfite, canetinha. Normalmente, as primeiras oficinas de mapas mentais, eu trabalho sempre com papel e com canetas e lápis de cor e muitas cores. E depois, quando a gente vai para o digital, a gente pode trabalhar com aplicativos. E os aplicativos, eles trazem muito isso do multimídia, que a gente, além do texto, das imagens e das cores, a gente pode agregar links, outras imagens, áudios, vídeos, animações. A gente traz esse aporte do multimídia, referências. Então, ele fica muito mais complexo, muito mais dinâmico e interativo. Esse daqui é um outro mapa mental que eu fiz. Esse daqui é uma versão digital para reforçar que o nosso cérebro adora cores, que cores diferentes para o nosso cérebro distinguem coisas diferentes. As ramificações, elas interligam ideias, elas estabelecem conexões e relações. As palavras-chave, elas são elementos da compreensão, palavras relacionadas à ideia ou tema, palavras ou frases curtas, e as imagens também são imagens-chaves. Ok? Por onde começar? A gente começa com o tema no centro, numa posição central, e aí, a partir desse tema na posição central, a gente começa puxando os ramos, e aí vamos associar palavras e imagens. O formato, sempre orgânico, não linear, radial, no sentido horário. Eu achei importante enfatizar, destacar daquele mapa aqui, fazemos o AIT só para isso, porque o orgânico e não linear, eu acho que é um dos grandes ganhos em que a gente pode fazer uma coisa que irradia para várias direções. e essa organização hierarquizada e o que eu já falei, itens diferentes, ramos diferentes, cores diferentes. As cores como códigos, e aí como a gente começa a elaborar o mapa mental, a gente vai começar sistematizando ideias, conceitos e palavras-chave. Se você nunca fez um mapa mental, te convido a elaborar um mapa mental. Quando eu faço uma oficina, eu sempre mesclo duas questões. Uma, o que vai ser trabalhado com a técnica. A melhor forma de começar a dominar a técnica de mapas mentais é fazer um mapa mental de um tema de livre escolha. Quando eu aplico uma oficina, ao ensinar a técnica, ao trabalhar a técnica, eu costumo deixar o tema livre. Por quê? Porque a pessoa vai pegar um tema que é do interesse dela e vai aplicar a técnica sobre esse mapa. Vai aplicar a técnica sobre esse tema. E aí, usando um tema de livre escolha, a preocupação qual é? A técnica. Dominou a técnica, aí a gente começa a elaborar mapas mentais com outros temas. E aí, pode ser um trabalho proposto por um professor, pode ser como uma técnica muito eficiente de estudos. É uma técnica usada no Fundamental 1, a partir do quarto, quinto ano, já dá para usar. Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, e ela é uma técnica muito potente. Elaboração manual, papel e canetas coloridas, canetinhas ou lápis de cor. Elaboração digital por meio dos aplicativos. E vamos olhar um pouco para alguns exemplos de mapas mentais. Eu gosto desse mapa mental da culinária, de como fazer uma omelete, porque a gente tem N formas de se criar um mapa mental a respeito de como se fazer um omelete. Qual foi a escolha nesse mapa mental? Quais são as características, que pode ser quente, salgada, tempo de preparo, recursos, ingredientes, e o preparo em si? Poderiam ter outras organizações? Poderiam ter outras organizações. Esse mapa mental a respeito do livro O Pequeno Príncipe, que optou-se por começar pelas personagens, lugares, enredos, informações básicas. Poderia ter outras escolhas? Poderia, poderia começar pela viagem, poderia começar pelos grandes dilemas, poderiam começar pelas características da personagem principal, do Pequeno Príncipe. Então, tem N outras formas de se começar o mapa mental. É importante a gente sempre lembrar que tem opções, tem escolhas. Esse daqui, sobre as características dos seres vivos, feito com canetinha, e vai trabalhar muito com isso, a ideia central, e vamos puxando as ideias, temas diferentes, cores diferentes. Este mapa mental, onde ele traz preto, ele deveria ter seguido tudo da mesma cor. Só que algumas vezes, como técnica de estudos, as pessoas optam por trazer os grandes temas e as setas coloridos e seguir de azul ou de preto. São opções. Esse daqui, eu acho que ele é um exemplo, se eu não me engano, do ensino superior. Um mapa mental, ele vai trazer o tema central. Esse daqui, ele é um mapa mental de produção de texto. Eu vou ter o tema, eu vou ter a abertura, eu vou ter a justificativa, eu vou ter o case, citações, fechamentos. qual vai ser esse tema, não sei, mas a partir do tema, na abertura, vai ter uma introdução, quem sou eu, uma agenda, numa justificativa, porque fazemos, contexto, problema, provavelmente é uma apresentação, vai ser uma apresentação de alguém ou de algum trabalho. Esse mapa mental, a respeito do livro Monge e o Executivo, isso é uma ferramenta potente para sintetizar as ideias principais de um livro. Esse daqui, sobre aquecimento global, ele é um mapa mental muito mais desenhado, é um mapa mental que traz essa questão gráfica maior, ele foi feito com canetinha, ele não é um mapa digital, ele é um mapa que foi escaneado. Esse daqui, ele foi feito já no digital, como manter o foco em uma era de distrações? Então, percebe aquilo que eu falei, muitas vezes opta-se pelas setas coloridas, mas alguns textos em preto, algumas palavras-chave em preto, e principalmente, isso aqui tem muitas ilustrações, o que é legal, o que enfatiza, então, quando você olha, você fala, poxa, aqui está falando do digital, mas ali também está falando do digital, aqui está falando que precisa de um tempo offline, aqui ele está dizendo que precisa reduzir TV, Facebook, mobile, e-mail, então, a gente não necessariamente começa a leitura pelo tema central, muitas vezes a leitura pode ir pela periferia do mapa, e tanto no físico quanto no online, os mapas mentais trazem essa característica, né, do pensamento visual, da representação gráfica, como eu já falei, da elaboração manual e dos softwares, né, e a gente vai ter software online e software também para PC, para iPad, para Android, nesse Waclet, que é uma ferramenta de curadoria digital, eu fiz uma curadoria a respeito de ferramentas de mapas mentais, convido a acessar para conhecer as que eu mapeei, você pode acessar pelo QR Code ou diretamente por esse link do Waclet, e lá eu listei uma série de ferramentas, vale a pena conferir todas as que eu uso ou já usei, as primeiras sempre são as que eu mais uso e as seguintes são as que eu uso um pouco menos. E aí vamos para a aplicação, né, a aplicação de mapas mentais é uma prática infinita, porque você começa a fazer com o mais faz, com o mais vai fazer, mapas mentais de livros, mapas mentais de aulas, mapas mentais para a sua organização pessoal, mapa mental para começar a pensar em algo, às vezes você precisa começar algo que você não tem ideia nem por onde começar, começa rascunhando um bom mapa mental. Mapa mental para geração de ideias, para brainstorming, é uma excelente ferramenta também para brainstorming, precisa gerar uma nova ideia, os mapas mentais permitem com que a gente desenvolva novas ideias, e que desenvolva pensamentos de uma forma organizada e estruturada, porém não linear. Vários exemplos de utilização, né? Memorização vai ajudar muito no processo de estudo e memorização, compreensão, você perceber o ponto de vista pessoal de cada aluno para resumo de conteúdos, para fechamento de estudo, comparações, estruturação e síntese de informação e hierarquização, facilitar o entendimento de conceitos complexos, conectar ideias, compreender o pensamento e a compreensão dos alunos, é uma excelente ferramenta de feedback, de como está esse processo, ou de mapeamento mesmo, de como está esse processo de ensino e aprendizagem, organização de fatos históricos, mapeamento de percepções, estratégia que assume o aluno como sujeito ativo no seu processo de aprendizagem, é uma ferramenta potente para geração de novas ideias, para mapeamento de reflexões e possibilidades de solução de problemas e desenvolver um conhecimento mais complexo, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque vai trabalhar o tempo todo com as rotinas do pensamento, vai trazer à luz essa organização e essa sistematização desse pensamento. E aí eu te faço um convite para colocar em prática, para começar a desenvolver mapas mentais, para começar a trabalhar com mapas mentais e se você já trabalha para cada vez mais aprimorar a técnica. Dicas para iniciar o mapa mental. A gente sempre precisa pensar de quais informações ou conhecimentos a gente precisa, qual vai ser a ideia ou o tema central, quais serão as ramificações e uma boa pergunta, se fosse um livro, se o mapa mental fosse um livro, qual seria o título e quais seriam os capítulos. O que precisa estudar ou consultar para a elaboração do mapa mental? Não precisa ser uma coisa assim, só da cabeça, de repente eu preciso estudar várias fontes para poder organizar algo mais sistematizado. O que é importante recapitular, quais perguntas eu preciso fazer para iniciar esse trabalho? Às vezes é algo que eu tenho várias dúvidas que eu tenho que consultar, várias fontes que de repente eu preciso trocar ideias com outras pessoas e ajuda nesse processo como um todo. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham perguntas ou que vocês queiram trocar ideias, estou aqui super disposta, super aberta, vocês podem colocar perguntas ou trocar umas ideias, me acionar tanto pelo meu e-mail quanto pelo meu WhatsApp ou Facebook, Insta e LinkedIn. Aí estão todos os meus contatos e é sempre um prazer estar aqui com vocês e é um prazer estar participando mais uma vez da Semana Pedagógica Monchote, gente. Beijos. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Monchote Educação denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Monchote, teremos condições especiais. se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá.